Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar finalmente de Loki, a série da Disney Plus que está estreando agora, estreou os dois primeiros episódios, e a gente queria falar pra você as nossas impressões a respeito desses dois primeiros capítulos dos seis que compõem esta série da Disney Plus. Em associação com a Marvel, faz parte da nova fase do Grande Amaranhado, que forma os filmes e agora as séries da Marvel. Então, a gente queria deixar aqui pra você as nossas impressões, uma crítica a respeito desses dois primeiros episódios de Loki. Se você quiser saber então a nossa opinião a respeito, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que nós lançamos aqui todas as semanas. E se possível, seguir a gente também no Instagram, a gente tá no arroba canal 5 Tons. Desde já, eu peço desculpas pra vocês que estão assistindo esse vídeo, se a minha voz começar a falhar. Do nada, né, comecei a ter problema, acho que virou o tempo, comecei a ter problema de garganta, tô pigarreando feito uma senhora de 60 anos de Debre Verde, Vermelho, Vermelho, não é verde, não existe Debre Verde. Então a minha voz vai ficar assim, às vezes, peço desculpas desde já. A Regina Roca. Regina Roca, sim. Se liga, fica ligada, hein. Se liga, hein. Se liga, hein. Enfim, o grande momento para os fãs da Marvel finalmente chegou. A série Loki, uma das principais estreias da Disney+, neste ano, já tá no catálogo entre seus dois primeiros episódios, como a gente falou no começo desse vídeo. A boa notícia é que a produção mantém um espírito anárquico característico desse personagem título, que todo mundo gosta, todo mundo curte, né, o Loki, desde quando ele começou a aparecer lá no Vingadores em 2012. Ao mesmo tempo, também apresenta novas possibilidades pro espectador. Ou seja, a série traz novidades e pode influenciar muito no que diz respeito à linha temporal do MCU. Mas então, um rápido resumo aqui da série. Ela acompanha o Loki, que é interpretado pelo Tom Hiddleston. Desde que ele rouba o Tesseract em 2012, quando os Vingadores voltam no tempo pra recuperar esse artefato que ajudaria a derrotar o Thanos no filme Ultimato. Se você tá assistindo Loki, provavelmente você assistiu Ultimato, então você sabe o que aconteceu. Na história, logo depois que ele some com esse Tesseract, ele acaba sendo capturado por uma agência reguladora do tempo. Pois é, novidade da série. Que é uma agência que se dedica a preservar o fluxo temporal. Lá, ele acaba sendo acusado de ser uma variante. Ou seja, um elemento capaz de atrapalhar a linha do tempo e tirar as coisas de ordem. O Loki, então, ele recebe uma oferta. Ou ele pode ser aniquilado pela agência, ou ele pode escolher ajudar o agente Mobius, que é interpretado pelo Owen Wilson, a capturar uma verdadeira variante, que tem assassinado vários dos agentes dessa agência em várias linhas temporais. Então os dois acabam formando aí uma dupla pra tentar resolver essa situação. Mas o Loki, sendo o Loki, ele só faz isso porque ele tenta ganhar tempo pra criar uma situação de fuga. Então ele acaba aceitando ser o parceiro, né, do Owen Wilson. Esse nome pra mim é uma complicação. Owen Wilson. Enfim, a partir de então a gente acompanha o Loki e o Mobius. Essa aqui é uma dupla improvável que ronda as linhas temporais buscando resolver esse problema. E é aí que reside a grande graça dessa série. Pelo menos nessas duas primeiras partes, nesses dois primeiros episódios. A interação entre os dois personagens é o ponto forte nesses dois primeiros episódios que a gente assistiu. E isso não seria possível se não fosse uma química tão boa entre os atores. O Tom Hiddleston e o Owen Wilson não poderiam ser mais perfeitos pra esses papéis. O primeiro que já é conhecido desde as suas primeiras aparições no universo cinematográfico da Marvel. Como eu falei, ele começou lá em 2012, quando apareceu no primeiro filme dos Vingadores. Ele apanha do Hulk. E é engraçado que ele volta pra essa cena num finalzinho de Ultimato. O ator tem um carisma gigantesco e isso faz com que as menores aparições dele nos filmes, nos seis filmes em que ele apareceu, fossem suficientes pra deixar o público satisfeito. Aqui finalmente ele ganha a oportunidade de desenvolver o Loki com o tempo e a graça que precisa. Então acaba sendo, assim, o ponto alto do ator dentro da MCU. Já o Owen Wilson, que foi o segundo que eu citei, ele é conhecido pelas comédias, principalmente aquelas que ele fez com Vince Vaughn. Um outro ator que eu também não sei pronunciar o nome, né? Vince Vaughn. Ele se coloca, se encaixa muito bem nesse papel do burocrata que acaba fazendo parte de uma agência extremamente confusa, cheia de regulações, como se fosse uma repartição pública de qualquer lugar do mundo. E pra isso, precisa de timing cômico. E aqui nesses dois primeiros episódios ele mostra que tem timing cômico, funciona muito bem e se encaixa dentro da proposta da série. E pra quem se perguntava, vendo os trailers, como é que o Loki se mantinha, né? Se ele era mantido preso, sem usar a magia que ele tem, ele é o deus do atrapaço, ele consegue se disfarçar de outras pessoas. A resposta vem no fato de que dentro dessa agência os seus poderes não servem de nada. Então a ideia de um deus com grandes poderes sendo encurralado pela burocracia exagerada de uma repartição pública, isso por si só já é uma coisa bem engraçada e funciona dentro dessa série, porque ele também, o Tom Hiddleston, também tem timing cômico muito bom. As situações criadas pra provar esse ponto junto ao público, junto com o talento do Hiddleston, promovem as melhores cenas do MCU desde o estrenhamento dos primeiros episódios de Wandavision, né? Que todo mundo ficou, meu Deus, o que que é isso? Como isso tá funcionando? O famigerado, adorei, não entendi nada. Exatamente. Nesses dois primeiros episódios de Loki, a gente entende melhor sobre essa agência. O nome da agência é Autoridade da Variância do Tempo. Ela age sem que ninguém saiba da sua existência e se dedica a manter a linha do tempo criada por três guardiões do tempo. Isso é o que você precisa saber no momento e você pode ter certeza que isso vai ser importante no futuro, porque senão eles não mostrariam isso pra gente, não teria o trabalho de ter que ficar explicando esse negócio pra quem tá assistindo. Essa agência, ela serve pra evitar que linhas temporais alternativas sejam criadas, causando um risco pra existência de todo mundo. Com certeza isso vai ser usado mais pra frente, como eu já falei, você vai ter certeza que isso vai ter importância, então é melhor você prestar atenção. Colocar o Loki nesse mundo onde as trapaças que a gente tão conhece, né, não funcionam, foi uma ideia sensacional da Marvel e dos produtores desta série, porque isso dá infinitas possibilidades pra que o personagem possa se desenvolver sem ficar preso àquela persona, né, aquele tipo de personagem que a gente viu nos filmes, né, por exemplo. Além de também dar uma margem maior pra criatividade dos produtores, dos roteiristas, dos diretores, porque foge daquele feijão com arroz conhecido que a gente viu, por exemplo, no Falcão e Soldado Invernal. Desde WandaVision o público espera não só uma série com personagens, mas sim também inovações na forma de contar essas histórias. O Loki segue essa linha e se dá muito bem. Na série tem muitos momentos de comédia física, que particularmente eu gosto bastante, onde o Hiddleston e o Wilson têm margem pra brilhar, quando, por exemplo, coloca uma coleira no Loki, que é uma coleira que transporta ele toda vez que ele tenta atacar alguém, ele volta pro lugar onde ele tava. E o ator, né, e o roteiro conseguem desenvolver isso de uma forma muito interessante visualmente e que funciona pra gente também como uma gag, né, como funciona como uma cena cômica. Essa é uma das grandes coisas da série até esse momento onde a gente assistiu nesses dois primeiros episódios. E parece, pelo jeito, que eles vão repetir isso nos episódios seguintes, que vai ser muito bom pra qualidade desta série. Por fim, é bom a gente destacar a direção de arte dessa série e também os efeitos visuais, se bem que dos efeitos visuais a gente não precisa falar tanto porque a Marvel sempre foi, né, notabilizada por usar bem os efeitos visuais. Até aqui fica visível a inspiração retrô pra criar os ambientes dessa produção, principalmente lá na repartição, né, que é a autoridade da variância do tempo, que é mostrada no começo desses episódios. É uma mistura muito bem feita que promove um estranhamento ao mesmo tempo que fascina quem tá assistindo. Então isso funciona bem pra tela e agrada aos olhos também. Tudo isso é muito bem construído, como tem sido de praxe nas produções da Marvel. Enfim, o Loki mostra ser uma grande oportunidade pra experimentações dentro das histórias desses personagens que tanta gente gosta. A série deixa claro a opção de todos os envolvidos em apostar em momentos de fuga nesse lugar comum, coisa que não dá pra fazer nos filmes, por exemplo, porque os filmes são bem engessados e tem problema de tempo também, né, não dá pra colocar muitas ideias em duas horas, por exemplo. Nesses dois primeiros episódios de Loki, a série mostra o que veio e também se coloca como um dos grandes lançamentos deste ano. Em todas as mídias, pode ser filme, pode ser série, enfim, em todas as mídias, Loki parece ter a mistura certa de comédia, de ação, de drama e pelo menos nesses dois episódios pra nós aqui do Canal 5 Tons, é 5 estrelas. É um tipo de série que quem gosta da MCU vai assistir, vai adorar. Quem não gosta da MCU, não acompanha os filmes naquela linha cronológica deles, também vai gostar porque é uma série divertida, uma série engraçada e tem bons atores e tem bons valores técnicos também. Então, pra nós aqui do Canal 5 Tons fica aí essas 5 estrelas e a gente volta a falar, quando sair o sexto e último episódio, a gente volta aqui pra falar mais sobre Loki, pra fazer um apanhado geral. Por hoje é isso, então. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e a gente se vê no Canal 5 Tons. Um abraço e até logo. Um abraço e até logo.